Começa, Atos responde, certo? Aê, família! Mano, é a última da noite, tô querendo ver um grito bem alto. Fica a batalha boa, grito o quê? Sangue! Então bora pra final de um, esse bicho, mano! Nossa, esse bicho é bravo, moleque! Vem, 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 vem! Vai, 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 vai! Tá gerando regido, levanta a mão pro lado, que esse bicho é de bandido! Tá gerando regido, tá gerando regido! Levanta a mão pro lado, que esse bicho é de bandido e veio! Oh, 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 oh! Caramba! Yeah, 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 yeah! Vem, 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 vem! Satisfação, ô meu irmão leal! Novamente uma chance, nós se toma na final! Olha que maioral, um tibulo legal! É mais do que honratório, ganha a resenha central! Cê sabe, é improvisação! Ontem tava na final, hoje eu vou ser campeão! Porque essa que é a fita, cê sabe, cê vai morrer! Sempre chegando no beat, parceiro, cê sabe que não vai dar pra você! Será que não vai dar? Realmente, né, vagabundo? Nossa, hoje eu vou ganhar! Autoestima é tudo, mas tá sua vida, é mano, aqui nós causar intriga! Autoestima é tudo, mas nem tudo é autoestima! Só que cê sabe, nós te gasta, você não garante, porque a sua autoestima é baixa! Então, eu vou diminuir mais ainda, porque cê tá ligado, a sua surra vai ser infinda! Sem infinda, sem prenda, então cê entenda! Que eu faço um freestyle, assim, sem desacato! A minha autoestima tá no nível tão baixinha, sabe como a apelidez chamou ela de miniatos? Então chama de miniatos, porque o original, cê sabe, é foda! Cê tá ligado, mano, que aqui nós incomoda! Porque, cê sabe, eu vou improvisar! Cê fala que rima sem desacato, porque se desacatar, nós vai cobrar! Ah, sem defectícia, se desacatar, nós cobra! Mó papo de polícia! Aê! Esse que é o legado, nós não desacata, nós não fecha com esses fardados! Só que você sabe, mano, eu te desbanco! Papo de polícia, olha só quem falou, o boizinho branco! Aê! Cê sabe que cê é Nutella! Eu tô chegando, te mato, ó que nós é favela! Pô, pô, pô! Vai me babatele! Uou! Vai me pôr da puta! Rapaziada, ajuda a decidir essa cita aqui que tá embaçada! Por que a gente que começou? Eu quero barulho para me tolar! Entendeu? Diferentemente, barulho para ato! Tê, 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 tê! Meu Nutella, isso aí mesmo? Isso aí! Nutella 1 a 0, nada tá perdido, e tudo que vai! Opa! Então vem, família! Tum, tum, tum! Ah, é esse! Ele ganhou na casa! Mata esse cara no trap! Cê tá ligado que eu te desrespeito? Bata esse cara no trap, na verdade mano, mato de qualquer jeito então Solta o beat que quiser, cê sabe mano, cê tá no meu pé Tô te batendo, você tá ligado, no final das contas eu sigo com a minha fé Segue com a preta, suave né mano, comigo agora você não compete Fala que mata do jeito que quiser, ai meu Deus, ignorante o moleque Sabe por que agora eu falo que esse ato já que me diverte Round passado perdeu no bom rap, relata que agora cê perde no trap Não perco não, quero ver você fazer, fala é fácil Se você tá ligado meu mano, vai se foder, essa que é a fita Você sabe né mano, que eu sou freestyleiro Eu perdi no boom rap, ganho no trap, depois te amasso na porra do terceiro Vai pra puta que pariu, terceiro só no seu sonho e ainda apanhou no drill Pra fechar essa triadinha comigo, você não aguenta mano, sua mente tem escante-tiaz Não, não tem, esse é o improvisado, terceiro no sonho Hoje eu sonho acordado, porque cê tá ligado que eu sigo aqui sem esmo Eu sonho acordado e infelizmente o Atos é o seu pesadelo Quer falar isso logo pra mim ou seu machinho? Todo mundo que me conhece, lembra daquele chapéuzinho? Cê tá sonhando acordado, pesadelo, mando tomar atitude Como é que cê fala que mata o próprio pesadelo logo para o Freddy Krueger? Só que cê sabe não desmereçar, eu sou o próprio Jason Hoje arranco a sua cabeça, cê viu? Já assistiu? Porque cê morre no final, essa que é a fita que eu sou maioral Agora cê toma um cacete Eu danço o Jason, arranco a cabeça Infelizmente, na sexta-feira 13 Calma, né? Tudo que sabe, né? Manu, que agora minha rima aqui é bem feita Melhor eu não correr do Jason Nunca tô perdido aqui nessa colheita Pô, 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 pô Marulho pra bater Rapaziada, tá lembrando mano, vocês vão decidir Quem que vai ficar consagrado como campeão dessa edição Então, não hesite de gritar, não hesite de bater palma Então, barulho pra essa batalha Então, vamos lá Pra quem gostou das rimas do meu mano Atos Barulho para Atos Mas, diferentemente, quem gostou da rima do meu mano Mitolas Barulho para Mitolas É isso, Mitolas Campeão da resenha central Barulho pra essa batalha, família É isso aí, ô Solta aquele...